Hoje eu vou mostrar para vocês uma trepadeira que tem um crescimento super rápido, que dá lindas flores no tom rosa e que atrai muitos beija-flores. Gente, olha quanto tempo já faz que o beija-flor está naquela flor ali. Eu estou filmando aqui da janela da minha cozinha e eu consigo ver praticamente todo o meu jardim e eu sempre fico observando os beija-flores. Agora eu vou sair ali fora para mostrar para vocês mais de pertinho essa trepadeira. Gente, eu tive que subir na escada para mostrar para vocês mais de pertinho, porque aqui é bem alto e olha como é linda a flor dela. É bem trabalhada e tem esse tom de rosa muito bonito. O nome científico dela eu vou deixar escrito aqui embaixo e os nomes populares é hipomeia rubra, glória da manhã ou trepadeira cardeal. Ela vai bem nos climas equatorial, subtropical e tropical e a origem dela é da Indonésia. Se você conhece essa flor ou tem aí no jardim, já deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou gostar de saber. Eu estou conduzindo ela bem encostadinha da minha parede aqui da garagem e estou apoiando ela nos caibros aqui da garagem. No começo eu coloquei uma cordinha para poder guiar ela, mas agora eu já retirei a cordinha. Então ela está somente apoiada nos caibros e agora eu estou descendo ela pela porta aqui da garagem. Eu acho que vai ficar bem legal. Gente, essa planta ela pode chegar até oito metros de altura e o florescimento dela vai da primavera ao outono e a flor dela dura apenas um dia, mas ela está sempre com flores porque ela dá muitos botões. Olha que linda a flor e está cheia de botões para abrir. Essa aqui é a primeira floração dela. Gente, essa planta aqui só tem oito meses. O crescimento dela foi super rápido. Então se você quiser uma planta aí no seu jardim que tem um crescimento rápido para cobrir uma pérgula, uma cerca, você pode apostar na hipomeia que ela tem um crescimento super rápido. Eu comprei essa planta pela internet porque aqui na minha cidade eu não estava encontrando e ela veio uma muda bem pequenininha em torno de 15 centímetros e ela veio só com a raiz sem a terra. Eu até achei que ela não ia pegar, mas me surpreendeu porque ela pegou bem rápido. Em torno de oito meses ela já está cobrindo aqui boa parte da minha parede. Depois eu vou mostrar para vocês mais de longe, para vocês verem como ela cresceu rápido. E essa é uma planta que você pode cultivar ela tanto a sol pleno quanto na meia sombra. Esse lado aqui da minha garagem, agora no outono e inverno, ele fica na sombra e a parte de trás da garagem, daí ela pega sol pleno. E eu acho que a folha dela fica mais bonita na meia sombra, fica mais verdinha. Olha como é bonita a folha e dá um super contraste com a flor dela que tem esse rosa bem bonito. Olha gente, é assim que ela fica de longe e comparado com outras trepadeiras que eu tenho aqui no meu jardim, eu achei o crescimento dela super rápido. E eu sempre ouço falar que a hipomeia, ela é sensível ao seu cultivo no primeiro ano, mas aqui comigo ela foi muito bem. As regas nela eu procuro fazer com frequência. E você pode fazer adubação em torno de duas a três vezes ao ano com NPK 4148. Ou pode usar um adubo específico para flores também, que além do NPK tem mais nutrientes e que você pode aplicar também todo mês. Eu vou mostrar como é o caule dela de pertinho, para vocês verem como é fininho, para ela estar sustentando toda aquela planta, gente. Olha como é fininho. Então, por isso eu procuro fazer regas com mais frequência, porque a planta, ela está bem grande, né? Ela tem essa parte de trás que eu vou mostrar para vocês agora, da garagem, que ela fica só o pleno. Essa é uma planta que você pode cultivar ela em vaso também, se você não tem espaço no jardim. Você pode cultivar ela em vaso. Essa parte de trás aqui da garagem, ela pega só o pleno. Olha como ela está grande. Essa parte aqui não tem a terça para mim apoiar ela. Então, eu usei a calha, eu coloquei um fio na calha e estou apoiando ela. Ela fica daí com os ramos pendentes. E a folha dela não fica tão bonita quanto fica na meia sombra. Gente, olha quantos botões. Olha a florzinha dela, que linda. A multiplicação dela pode ser por sementes ou por estacas. A minha não deu semente ainda, porque essa aqui é a primeira floração. E ela já está assim carregadinha na primeira floração. Aqui na parte de trás da garagem, como eu não tenho os caibros para apoiar ela, eu coloquei um fio aqui no suporte que segura a calha e coloquei uma cordinha para guiar ela até esse outro lado e coloquei outro fio aqui nesse outro suporte. Mas essa cordinha eu já vou retirar, porque ela já se sustenta por si só e ela fica com esses lindos ramos aqui pendentes, muito bonitos. O que você achou da hipomeia rubra? Deixe aqui embaixo nos comentários. E se você gosta de plantas e de flores, se inscreva aqui no canal. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!